DDD3399111443 Vamos trabalhar, vamos trabalhar Uai, que conversa é essa? Tá de folga? Boa tarde, Nico! Aqui não perdemos um dia do Balan Geral Hoje é dia do servidor público Estou assim, como? Como que o servidor público tá? Tranquila, curtindo vocês É a Luciana Ah, de pés pra cima, de boassa Um beijo, Luciana Próxima Oi, Nico, boa tarde Sou a Elma de Timóteo, Minas Gerais Gostaria de mandar um abraço pro meu irmão Genoel Que faz aniversário amanhã Alô, Genoel! Tamo junto, garoto Quero dizer a ele que sou muito orgulhoso E grato a Deus pelo homem Que ele se tornou um trabalhador E um pai maravilhoso É, que homem, hein? Amo demais a vida dele, sou a fã número um Estou esperando ele aqui Pra fazer aquela carne de panela que ele ama Ah, isso que é irmã, isso que é irmã É isso que é irmã Próxima Boa tarde, Nico, sou o Wagner Começando bem a semana assistindo ao melhor programa Poderia mandar um abraço pra todos de Tambacuri? Estou aqui assistindo, muito obrigado Um beijo pra todos de Tambacuri Flavinha é de lá? Natural de Tambacuri? Mas você é da região lá, Flavinha Vem com essa não Próxima! Aí estão eles, ó Olá, Nico, boa tarde Hoje, eu e meu digníssimo esposo Rapaz, quando fala assim É só uma mulher apaixonada que chama o marido digníssimo, sabia? É, olha lá Digno Você nunca foi chamado assim e nem vai ser chamado assim Tudo indica que nem vai ser chamado assim Olha lá Eu e meu digníssimo esposo, Vanderlei, estamos completando oito anos de matrimônio Nessa linda jornada, a cada dia, nos completamos um ao outro Ó Entrelaçado Na alegria e na bonância Até o infinito da vida Te amo, meu amor A Arilda assinou Mandando pro Vanderlei Que homem esse Vanderlei Olha a pegada do sapato dele, Lamonet Um homem estiloso, ó Fortinho, com camisa dobradinha assim Você não chega nesse patamar, não Oi, Nico, boa tarde Sou Maria de Fátima do Banho de Deus Você tava sumida, hein, Maria? Oxi Gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra mim Cheguei sábado no Rio de Janeiro Viu que ela tava sumida? E sou sempre ligado no BG Vocês são nota mil? É, você chegou sábado É feliz aniversário Teve festa, teve docinho Teve guloseima, teve cachorro quente Não sei o que, não sei o que E eu, como é que eu tô? Fora da sua agenda É, próxima Aí sim, hein Onde é que é isso, hein? Aparecendo lá no distrito? Não é não Boa tarde, Nico Estamos aqui no Vila Isa Eu, meu amigo Giovanni E meu amigo Marcelo Solto Forte abraço Robson Beijo no coração de vocês, hein Lá da Vila Isa Olha o povo Metendo bronca num PF lá Lá, Lamanie Do jeito que a gente precisava, né? Mas tem uma turma lá no restaurante Lá no distrito também, industrial Que a turma sempre tá ligada com a gente lá No Balão Geral O que que ela tá fazendo ali, Lamanie? Você é Porto Seguro? Você conhece tudo? Deixa eu ver aqui Boa tarde, Nico Sou eu Eloisa Não perca o seu programa nem um dia Parabéns Te assisto todos os dias E adoro a dancinha da Shakira A dancinha da Shakira Conhecida como a dancinha de sexta-feira O moço falou pra mim lá no mercado Por que que eu não rebolo mais? Aí, Gabigol Conversa é essa, rapaz Hã? Ele veio falando isso Você tem que não sei o que Eu pus a mão Falei Passa de mim esse cálice, rapaz Conversa é essa A dança da Shakira é só uma brincadeira Negóis de não sei o que Rebola aí, não Cada cor rebola no seu canto lá, rapaz Estou doidinha pra chegar sexta-feira Já? Você tá parecendo o menininho do Gabigol Na abertura do jornal Já colocou sexta-feira, é? É, estou doidinha pra chegar sexta-feira E ver você fazer a dancinha da Shakira de novo Sexta eu vou me lembrar de você Lembra, Lamonê? Eloísa e Isabel Fã da Shakira Shakira é doida pra me conhecer, Eloísa Mas ainda não deu agenda, não Boa tarde, Nico Aqui é a Cleide de Teoflotone Manda um abraço pra minha mãe Vilma, sua fã Uma boa semana pra você e sua equipe São nota mil Ô Cleide, você é a Cleide mesmo? Cadê aquela foto que você tirou lá na casa da vovó Marfisa? Oxi Você não mandou a foto mais Próxima Ela tá perto da piscina lá, Lamonê Será o quê, hein? Boa tarde, Nico Gostaria de dizer que amo minha esposa Maria Moro em Gervê Estou falando do bairro Granduquesa Eduardo Alves Olha lá, ô baby No avatar do... Do Eduardo Gabigol Ele não é naquele negócio daquele time, não? Ele é shake, olha lá Negócio do time, Lamonê Olha lá na cabeça dele Esse homem tem dinheiro É milkshake? Que milkshake? É shake? Ô Eduardo, você é shake? Eu não tenho amigo shake ainda não, rapaz Prazer Negócio de petrodólares aí, ó Hã? Eu tenho amigo Eu quero ter amigo Que tem esse negócio ali na cabeça lá, rapaz Esse homem é bom Lá do Granduquesa Eu quero encontrar ele pra rua fora Abençoe, Lamonê Tem um amigo desse aí, árabe Hã? Ahá Dinheiro pra lá, rapaz Você deixa Um dia